A gente vai agora para o município de Calcaia. Moradores têm sofrido com assaltos realizados por um bandido de moto. A informação é que ele vem atacando principalmente nas ruas que tem pouco movimento. O pessoal é astuto, viu? Presta atenção. Quem vai mostrar pra gente essa situação é o Rafael Araújo. Rafael, fala aí. A imagem que aparece na tela foi registrada por uma câmera de segurança. E mostra o exato momento em que um morador de Nova Metrópole, do conjunto Nova Metrópole na Calcaia, acaba sendo surpreendido com a chegada de um motociclista. Ele que utiliza capacete, uma mochila, aparentemente parecendo uma pessoa normal, para para pedir uma informação, mas logo em seguida mostra a arma e anuncia o assalto. A vítima não tem como reagir, entrega os pertences e em seguida sai do local para evitar que algo mais grave aconteça. Em outra imagem, é possível ver o mesmo assaltante. Ele está conversando, fingindo estar conversando com uma mulher. Ela é também uma vítima. E ali eles acabam ficando alguns segundos. Nesse momento, é possível ver nas imagens que ele pede que ela entregue o celular e acaba ali disfarçando, observando a passagem de outras pessoas. Em um determinado momento, um outro homem passa em uma motocicleta. Ele tenta parar, talvez como uma espécie de ajuda para essa mulher. Mas o assaltante aponta a arma para essa vítima e logo em seguida o homem deixa o local. A mulher ainda fica alguns segundos sob posse e mira da arma. Mas, logo em seguida, ela é liberada. Ela tem os pertences levados por esse criminoso. Mais à frente, o criminoso ainda surpreende uma outra vítima. Ele para, fala, faz a volta na via e em seguida pede que ela entregue todo o material. Essas ações criminosas aconteceram aqui na rua 345, aqui no conjunto Nova Metrópole, na Calcaia. A situação tem ficado delicada. E mesmo sendo uma área comercialmente conhecida, com muita movimentação, é durante as primeiras horas do dia e também no final, lá no entardecer, que essas ações criminosas acabam acontecendo. Relatos de arrastões, assaltos constantes têm sido registrados aqui na localidade. Quem mora na região tem até medo de falar sobre a situação. Alguns moradores até informaram que, provavelmente, quem comete os assaltos e as ações criminosas aqui na região não mora aqui pelo local. Mas eles têm bastante medo de estar aqui nessa região. Até porque, praticamente todos os dias, é possível observar e escutar ações criminosas como essa que nós mostramos. Nós conversamos com uma pessoa aqui da região que, sem ser identificada, ela falou sobre um outro assalto. Um assalto que teve aqui no local. Nós vamos mostrar agora essa entrevista e ouvir o que essa comerciante tem a falar da situação. Ontem teve um arrastão aqui nessa rua, na 345. Levaram o celular, dois celulares. E também houve um comentário que uma da menina teve que fazer um pix de 500 reais. Isso eu não tenho certeza, mas eu conheço o pessoal de lá e eles informaram o que aconteceu. É, nesse sentido, e está muito assim, na Avenida B também, quase toda semana tem assaltos ali. E teve um dia, foi três assaltos no mesmo dia. A segurança está realmente bem falha por aqui. A gente está precisando de segurança mesmo, de alguém que tome conta porque não está tendo condição, não. A gente, para sair na rua, está terrível. E aqui o metrópole é um bairro muito caro, mas a gente acredita que a gente de fora que está vindo para cá assaltar. Não é o pessoal daqui, é de outros bairros que estão vindo aqui para o metrópole. A gente trabalha com uma insegurança bem em destaque, é bem aflorado. A gente fica atento, fica sempre um do lado de fora, outro do lado de dentro. Quem entra, a gente fica meio que receio porque não tem mais cara, não tem mais jeito. Então, é bem complicado, tem sido bem inseguro para todos nós que temos que sair, trabalhar e ficar o dia dentro da loja. É difícil, viu, minha gente?